Ó, aqui tem duas berigelas e meia, quatro tomates maduros picados, cebola cortada em rodelas, eu corto meia grossinha, porque eu gosto que apareça, quatro pimentões verdes, eu não achei de outra cor, só desta, aqui tem seis dentes de alho, umas 20 azeitonas sem o caroço, meio maço de salsinha e cebolinha, 100 ml de vinagre branco e 200 ml de azeite, se você quiser pode colocar óleo, sal, a gosto, né? É, aqui tem seis dentes de alho em lasca, ó, meu marido descascou e eu piquei, aí tem orégano, duas colherzinhas de chá de orégano, uma pitada de pimenta calabresa, uma colherzinha de tempero baiano e uma colherzinha e meia de arisco, aí eu vou temperar tudo e mostrar pra vocês. Eu vou colocar o alho, azeitona, não é, eu tô pôndo em sequência, né? Eu tô pôndo o que tá aqui primeiro comigo, ó, a salsinha aí, cebolinha, se você quiser pôr mais, pode colocar, e o salsinha tempero é à vontade. Aqui eu vou colocar os temperos, né? Que eu já falei que foi. Se você quiser colocar outros temperos na sua casa também, você coloca, aí é o seu gosto. Vou colocar o vinagre. Vinagre tem que ser branco ou pode ser outro? Eu prefiro o branco, mas se não tiver, pode fazer com vinagre de vinho tinto, não tem problema não. O azeite, se não tiver, pode ser óleo. E eu vou colocar mais uma pitadinha de sal, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Não requer prática nem nada. Você vai enfiar a mão e misturar. Tem que ser com a mão, porque senão você não consegue misturar. Mistura tudo, experimenta, fica uma saladinha deliciosa. Não precisa ficar com medo não, que é muito gostoso. Aí a hora que eu terminar de mexer aqui, eu mostro pra vocês. Vou pôr na forma e levar no forno que já tá pré-aquecido. Ó, pessoal, já misturei, ó, minha planta toda suja. Eu experimentei, pus mais um pouquinho de sal. Aí na sua casa você experimenta, tá uma delícia. Eu comia sem cozinhar, tá muito bom. Aí você vai colocar aqui, levar no forno de vez em quando. Você dá uma mexida pra ele não queimar em cima e ficar embaixo sem cozinhar. Dá uma virada, né? Beleza? A gente vai pôr no forno e a gente vai mostrar. Você disse que eu só monto a suja, mas é suja de tempero, tá? É, tempero delicioso. Nossa, hum! Você pega assim e come, ó. Tá gostoso. É uma salada, ó. Ó, pessoal, eu resolvi tampar pra gastar menos gás. Que aí cozinha mais rápido, né? E aí coisa só tirar o papel pra acabar de chegar. Eu só vou tampar ele aqui bem tampadinho e levar ao forno. Beleza? Ó, pessoal, tampei, dobrei bem por baixo pra fazer vapor e vamos colocar no forno a 180 graus. Aí eu vejo o tempo que vai ficar com o papel e o quanto vai ficar sem o papel. Ó, cuidado pra vocês não se queimarem. Ficou 45 minutos no forno, entendeu? Agora eu tirei o papel alumínio e vou levar novamente no forno pra secar. Tem que ficar sequinho, né? A gente fala mais quanto tempo ficou, tá bom? E ficou pronto o nosso antepasso de berinjela. Ficou mais 35 minutos pra ficar desse jeito. Secou toda a água, tá muito gostoso, eu já experimentei. Fica gostoso pra você fazer uma macarronada, jogar ali em cima. A gente gosta bastante pra comer com pão, pra comer com torrada, pra comer com arroz e feijão. Você come o que você quiser, fica muito bom. Faz aí pra você experimentar. Tchau. Tchau.